Hora de Rainha das Noivas aqui no Feminíssima E quando a gente fala em Rainha das Noivas A gente sabe que existe uma tradição por trás De mais de 70 anos em cama, mesa e banho E a Rainha das Noivas ao longo desses anos Ela foi se renovando E foi trazendo mais produtos pra dentro da sua loja Hoje a Rainha das Noivas Ela vende desde tapetes, louças, objetos de decoração Cortinas e cama, mesa e banho, é claro Mas hoje nós encontramos tudo que a gente precisa Na Rainha das Noivas Desde aquela almofada bacana Aquela louça interessante Aquele presente que a gente quer dar Aquele cheirinho especial Além, claro, dos tradicionais cama, mesa e banho A Rainha das Noivas tem um mix de produtos incríveis Pra deixar a nossa casa cada vez mais acolhedora Mais aconchegante E hoje a Rainha das Noivas me mandou pra mostrar pra vocês A coleção deles de hobby stock de seda Gente, vocês não sabem o que é essa coleção E o que eles são de fofos Eu separei um aqui, ó Pra mostrar pra vocês E até pra experimentar pra vocês Pra vocês verem O que é... Não, tocando isso aqui Vocês não sabem o que é de fofinho E eles são, ó Incríveis Tem a faixinha aqui Eles são, assim, ó De uma delicadeza no toque Que vocês não têm noção Além de serem super quentinhos A Rainha das Noivas nos mandou esse mix de cores Que é o rosa Pra aquelas mais românticas Que gostam de uma peça mais delicada O bege pra aquelas mais tradicionais Não é? O marinho Que entra no gosto de todo mundo Porque não tem quem não goste do marinho E o cinza O cinza Que é uma cor que combina com qualquer cor de pijama Além disso Os nossos pequenos também Podem ficar quentinhos Com o hobbits Da Rainha das Noivas Que são o mesmo toque Tá? O de menina E o de menino Perfeito pra eles saírem do banho Super quentinho Então essa foi a dica de hoje Da Rainha das Noivas Seja pra você Seja pra dar de presente Mas não esqueçam Que a Rainha das Noivas Tem muitos produtos de Páscoa Pra gente deixar a nossa casa Bem temática Pra receber essa Páscoa Tchau